Ô louco, eu encontrei um cara guardião da pintura, já tá todo brilhoso, que bonitinho, né? Ele é todo brabo, ele é todo nervoso. Calma aí, bicho, ó. Eu nem cheguei, mal cheguei, você já tá me atacando dessa forma? Ai. Ai. Nossa, quase morri já. Meu dito, o cara é bom, ué. Toma. Também sei atacar, bichão. Ah, ah. Vixe. Como assim, Pyro? Que reviravolta de virada mais gostoso. Metiu o Spandia R1 juntamente com a técnica do Roll Cat e deu tudo certo. Vamos aqui pra mais uma invasãozinha. Toma a Tubói juntamente com o Pyrosman. E já estão invocando outro. My God do céu. Ai, ai, ai. Essa aqui eu vou morrer com certeza. Ai, não tenho muita chance não. Esse pessoal tá brabo. Vamos ver aqui qual é que é desses malucos. Opa. Falhou o Pyro de novo. Esse Pyro só tá falhando. Até que enfim o Pyro pegou no Pyrosman. O cara é muito nervoso. Boa, Toma Tubói. Obrigado por esperar. Ele era hospedeiro das brasas. Poxa vida, matei sem querer. Aqui no Calabouço mais uma vez. A Estúdio de The Blade. O cara que estudou a lâmina. Rapaz, esse nome aí muito me dá medo. É um estudioso do primeiro pecado. Das lâminas sagradas. Não sei se ele tá zoando. Opa. Então é uma trollagenzinha. Entendi. Pô, mas que trollagenzinha mais mequetrefe? É sério mesmo? É sério mesmo essa trollagem? The Lovely One. Tá meio fraca essa build aí, hein? Por nada não. Mas já morreu The Lovely One. Que estilo de trollagem é esse? Não entendi nada. Brrrr. Brrrr tá me invadindo aqui como espírito azuleta. Tá vindo outra azuleta. Caramba, de onde eu tô tomando esses hits? Não faço ideia de onde tá vindo tanto hit. Preciso matar logo o Brrrr. Ai, era a chance do backstab. De onde tá vindo esse hit? Ah, tem um azulzinho que tá invisível. Agora que eu percebi. Temos um azul invisível aqui, ó. Esse é a match aqui, ó. Pô, aí o jogo não ajuda, né? Toma! Troquei de arma na hora errada. Era pra dar o parry com a daguinha mesmo. Cadê? Cadê o cara invisível? Aqui o cara invisível. Grande amete. Se eu tivesse dado o parry com a daguinha, certo? Se eu não tivesse trocado de arma, eu já teria matado esse pessoal. Mas não. Essa doeu. Sai da frente, bicho. Aê! O azulzinho morreu! Tá usando o escudo. Será que ele sabe que ele tá invisível? Toma, seu invisível. Seu cara invisível. Chance de sobrevivência. Menos 5. Liribela! Vai! Pô, tá difícil pegar o cara invisível. Sabe por quê? Porque ele é invisível. Dei o parry no cara invisível! A match passa a boia! Épico, épico, épico! Chupa que é de uva, meu rapaz! Não adianta ser invisível, não. E a gente pega até os invisíveis. Invasão finalizada com sucesso! Invasão finalizada com sucesso! Prevejo uma certa dificuldade por aqui. Prevejo uma certa dificuldade por aqui. Vamos ver. Os caras estão parrudo. Duas armaduras parrudas. Um de Morni. E o outro de Cavaleiro desonrado. Legal o gankzinho. Eu achei interessante. Ai, que dor! Só acertar um backstab no Guts, talvez eu ganhe a luta. Ah, não! Ele se regenerou! Eu tenho que dar uma mitigada no HP do Guts. Para depois investir no backstab. Oi! Agora seria uma boa hora, mas ele está esperto. Ah, não! Ah, não! Que doido! Vai regenerar ou não? Que duplinha legal, não! Opa! Vai, vai! Ataca, ataca! Isso, meu garoto Guts! Ae, metade do caminho está feito já. Recuperei um Estus. Mais um backstab. E o cara até desistiu. Ele achou que tinha morrido com o backstab. E parou de lutar. Ah! Good fight! Dei um Perry no cara invisível! Dei um Perry no cara invisível! Ah! Dei um Perry no cara invisível! Certo! Dei um…